Então, um cátion metálico trivalente tem 76 elétrons e 118 nêutrons. O átomo do elemento químico do qual se originou tem número atômico e número de massa respectivamente iguais a. Se é cátion, tem excesso de cargas positivas. E se é trivalente, são três prótons a mais do que elétrons. Portanto, o cátion trivalente tem três prótons a mais. Se eu tenho 76 elétrons, então terei 76 mais 3, 79 prótons. Esse é o número atômico que nós estávamos procurando. Agora, vamos determinar o número de massa. O número de massa é a adição do número de prótons mais o número de nêutrons. Então, 79 mais 118 resulta 197. Portanto, este é o número de massa deste átomo. Portanto, encontramos 79 para o número atômico e 197 para o número de massa. Então, teremos a alternativa E como opção correta. Mais uma vez, obrigado e até a próxima! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!